Tudo fofoqueiro aqui, ó. É o nosso momento favorito, mas eu vou te falar. Tem muito fofoqueiro. Gente, é tanta fofoca que fim de semana eu tento descansar e aí só vejo lá o WhatsApp. Quem? Fabinho contando. A bafa. Fabinho, seu Joel. Seu Joel não tá descansando, não? Fala não. Mas eu vou dizer uma coisa. Uma bomba que eles me mandaram. Essa é pra valer. Essa é polêmica e Fabão também tá junto, porque ontem eu cheguei aqui. Aí ele já tava comentando. E a do Mundo dos Famosos. Olha só. Dizem que marido dos outros não é presente de Deus. Você já ouviu essa frase? Mas tem uns que até parecem. Olha só. O cantor Jorge... Olha aí, ó. Não é presente de Deus, viu? Pois é. O cantor Jorge, da dupla Jorge e Matheus, ele casou com a Raquel e aí foi lá no final de março. Mas as imagens e a confirmação acabou saindo agora, né? Duas semanas depois. Ela está grávida de oito meses de uma menina. Mas o que é que tá aí já? O que é que gerou esse, né, buchicho, esse casamento? Esse casamento, ele gerou uma dúvida na internet. Porque a Raquel, olha só, ela é ex-mulher do ex-cunhado do Jorge. Ou seja, a Raquel, ela era a mulher do cunhado do Jorge quando ele era casado com a Ina Freitas. Detalhe, a Raquel foi madrinha do casamento do Jorge com a Ina. Bem confuso isso mesmo. Não entendeu, não? Fábio não conseguiu acompanhar. Essa aí foi do seu Joel. Deixa eu repetir. Volta aí, ó. Você também não tá acompanhando. Não conseguiu. Foi muito rápido, Jaque. Calma, gente. É o seguinte. Ela está grávida de oito meses de uma menina. E aí teve esse casamento que gerou uma dúvida na internet. porque a Raquel, ex-mulher do ex-cunhado do Jorge, ou seja, a Raquel era a mulher do cunhado do Jorge quando ele era casado com a Ina Freitas. Não! Gente, detalhe que a Raquel foi madrinha do casamento do Jorge com a Ina. É melhor escrever. Fabinho tá pedindo pra eu escrever. Pra colocar os caracteres que eu falei muito confuso. Gente, é, vamos fazer essa aula de genealógica. Eu também não consegui. Eu vou te falar. É melhor escrever porque eu acho que eu não tô sabendo explicar direito. Tá confuso. Tá confuso não, gente. A história é essa mesmo, viu? É o que você ouviu, é o que você entendeu. Mas, ó, que polêmica, hein? Que confusão. Vou te falar. No meu casamento, quero madrinha do casamento, não. Vai ser sem padrinhos, viu? E aí, falando em casal, Kevinho e Gabriela Vestiani, eles voltaram com tudo e super apaixonados no Instagram. Vocês viram, né? Declarações surgiram, inclusive, com rumores de que o casal tinha terminado. Como a gente já disse aqui no Mundo dos Famosos, Kevinho admitiu em uma live da Virginia que eles deram tempo por causa da pandemia, gente. Mas pelos posts, tudo se resolveu e felicidades ao casal. Você acha que na pandemia tem isso de dar tempo? É, Fabinho? Pra evitar o contato, né? Porque pode... É. É. Tem sentido. Você acha isso normal, Fabão? Como é, Ju? Aí tem. Ju já disse que é contrária. Que o casal tem que ficar junto na pandemia. E aí? Você acha que Kevinho tá certo? Parabéns pra Kevinho, então, pra você. É, ela tá querendo entrar no vídeo porque ela tá revoltada com essa informação. Você não tá entendendo, não. Olha só. Pronto. É isso. Fabão, você acha o quê, Fabão? Junto, né? Ah, meu filho, se você falasse diferente, você ia chegar em casa hoje. E você, Scooby, fica quietinho, viu? Fica quietinho, que é o que você tá assistindo. Se você falar diferente, não entra em casa hoje. Agora é o seguinte, outra polêmica, outra polêmica. Parece que a semana começou com polêmica. É o seguinte, ó. Teve polêmica envolvendo a justiça. Pois é, e essa é da apresentadora Lívia Andrade. Ela disse que está processando a influencer Pétala Barreiros por ter suposto que ela saía com o ex-marido de Pétala, o empresário Marcos Araújo. E aí a Pétala resolveu colocar a boca no trombone, falando sobre tudo o que passou. Dá uma olhadinha. Você tem falado muito sobre empoderamento feminino, sobre eu pago as minhas contas. Mas por que ele paga o seu advogado pra você entrar na justiça contra mim? Vou colocar aqui os prints pra vocês verem que o advogado que está advogando na ação dela contra mim é o advogado do Marcos. E aí? O que vocês acham? Coincidência? Pode ser coincidência também, gente. Ó, tá na justiça. Deixa a justiça resolver agora, né? E quem deu um bola fora na internet foi o marido de Ivete Sangalo, Daniel Cadi, em uma entrevista para Regina Cazé. O nutricionista acabou falando que estava meio vacinado após contrair o vírus por uma funcionária, a cozinheira. Essa fala foi duramente criticada na internet. Daniel acabou postando um vídeo no fim de semana se desculpando aí com Regina Cazé, com a cozinheira e com o público pelas palavras que acabou proferindo durante a live e falou que foi uma falha de comunicação. É aquela coisa, né? A gente tem que pensar pelo menos duas vezes antes de falar algo. Olha só. A gente já... Todos nós aqui pegamos Covid aqui em casa, mas graças a Deus foi... Deu tudo... Foi só sintomas leves, né? Marcelinho, eu e o velho de todo mundo. Graças a Deus não teve nada. Então, assim, estamos meio que vacinados agora, né? Mas estamos com um cuidado redobrado, né? Continuamos isolados e tal. E já todo mundo já completou o período de isolamento. E a gente já está mais tranquilo até para poder ir para algum lugar, porque a gente estava muito, muito mesmo intocado e o Covid chegou pela funcionária, pela cozinheira. Então, assim, o que a gente pôde fazer, a gente fez, mas esse lance do funcionário passar uma semana aqui e falgar, enfim, ela acabou trazendo para cá. Mas está tudo bem. Então, fica mais fácil para poder a gente se encontrar. E assim que for possível... Minha cara está igual a da Regina Cazé, né, gente? Bola fora mesmo! Ó, a gente não sabe de onde contrai, né? O vírus, ele está de uma forma que está assim, muitas vezes com você que está sem nenhum tipo de sintoma, comigo, com o outro. Então, assim, vamos julgar menos, né? E cuidar mais da gente do próximo também. O que eu acho... Olha só, essa é a minha opinião desde o início da pandemia. Todo mundo fala, ah, a gente tem que cuidar da nossa imunidade, o que a gente precisa de verdade. Isso, independente dessa pandemia. Eu falo desde o início porque foi quando todo mundo parou para dizer, ah, eu acho que a gente vai sair mais reflexivo, melhor, pessoas melhores, mais humanas. Não, gente. Está faltando. É humanidade. Enquanto a gente não tiver a nossa humanidade, nós nunca vamos conseguir, né, o que a gente quer. Então, se fala muito de imunidade, a gente quer a humanidade, que é o que está faltando aí em muita gente, tá?